Estão presos em uma nevasca histórica que atingiu a região da Cordilheira dos Andes, entre a Argentina e o Chile. Pelo menos 300 veículos seguem parados na fronteira. A forte nevasca começou no sábado, quando a temperatura no local era de 10 graus negativos. O posto de fronteira precisou ser fechado e o tráfego de pessoas e veículos foi suspenso. Além dos caminhões, carros de passeio e ônibus também ficaram parados na pista. Um dos motoristas que estava passando pela Cordilheira é Luiz Carlos. Ele saiu de Chapecó no dia 2 de julho, depois carregou o caminhão na Bahia e descarregou em Santiago, a capital do Chile. O próximo destino era a Argentina, mas a rota foi interrompida. Nós íamos subindo a Cordilheira, já liberaram para passar para a Argentina. Faltava 12 quilômetros para chegar na fronteira, em passe de Libertadores. Mas aí a nevasca apertou de um jeito que não teve como seguir viagem. Aí os carabinheiros do Chile, que é a polícia daqui, mandou descer de volta, mas não deu tempo. Os caminhões estão todos subterrados na neve lá, que foi a maior nevasca que deu de 2013. Nesse momento, cerca de 250 motoristas estão em um abrigo montado pelo governo do Chile, recebendo comida, água e toda a assistência necessária. Ainda não há previsão de liberação das estradas. Nessa terça-feira, a nevasca deu uma trégua, mas deve voltar amanhã. A expectativa é que o tempo melhore no fim de semana e os caminhoneiros consigam seguir viagem.